Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promulino e neste vídeo vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre este alicate amperímetro modelo GD166B que recebi da GVDA, uma empresa especializada na fabricação de amperímetros e multímetros. Fabricado na China, este kit é composto por um alicate amperímetro, um conjunto de pontas para prova, um sensor de temperatura, um manual em inglês e um estojo para transporte. Seu funcionamento é feito através de três pilhas palito, de 1,5V cada. Sua capacidade de leitura é de até 600V. Suas ponteiras são de ótima qualidade, pequeno, leve e prático. Basta apertar o botão vermelho e ele já liga, entrando no modo automático e mostrando a temperatura ambiente. Neste modo automático, ele vai detalhar todas aquelas funcionalidades que ele possui, sem a necessidade de mudar as funções manualmente neste botão. Na função AC, podemos medir a corrente alternada. Na função DC, podemos medir a corrente contínua. Nesta função, podemos medir a frequência em hertz. Na função NCU, podemos verificar se uma tomada ou outros componentes elétricos estão energizados. na função live. Na função live, é possível identificar a fase e o neutro. Aqui, podemos medir os resistores. Nesta outra função, podemos medir os diodos e o LED. Nesta função, podemos medir os capacitores. Nesta função, podemos medir a corrente alternativa. Na função, podemos medir a continuidade. Na função graus, podemos verificar a temperatura, usando o cabo sensor de temperatura. E, claro, a função amperímetro, através da garra do alicate. Medindo também, o pico quando liga o motor, através da tecla em rush. Possui ainda uma pequena lanterna. Gostei muito desta ferramenta, amigos. Indico a todos. Porém, se no uso do dia-a-dia ela apresentar algum defeito ou ineficácia, farei um vídeo mostrando para os amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.